Você tá cansada de investir em cosméticos que surgem aí cheios de promessas, mas que não lhe proporcionam os resultados esperados? Calma, não desanime, porque eu tenho uma boa notícia pra você. A Fisioforma desenvolveu a linha de neurocosméticos Vivenda do Brasil, feita através de nanotecnologia, o que potencializa ainda mais seus resultados, porque prolonga o efeito do cosmético na sua pele. Esse aqui, por exemplo, é o Hidroage, um super hidratante anti-rugas com biotivo de alta penetração. Estimula a síntese de colágeno, amenizando rugas e reparando marcas de expressão. Hidroage apresenta notáveis efeitos na hidratação, firmeza e regeneração dérmica. E já para a área dos olhos, o indicado é esse aqui, Biolook. Você pode usar pra reduzir olheiras, bolsas e também ajuda muito na melhora da microcirculação. Biolook também fortalece o tecido, reduz radicais livres e inflamação. Além disso, possui microesferas que disfarçam de imediato rugas e linhas finas. Isso acontece porque essas microesferas depositam-se nas imperfeições da pele e através da difração da luz incidente, causam uma ilusão de ótica, que disfarçam os sinais. Testes clínicos comprovam 35% na melhora das olheiras e 42% na melhora da textura da sua pele. Olha, na Vivenda do Brasil você pode acreditar, viu? Afinal de contas, é da Fisioforma e a Fisioforma é uma clínica de estética séria. Proporciona resultados sim a você. Pra adquirir esses neurocosméticos, basta você acessar o site www.vivendadobrasil.com.br ou então ligar em qualquer unidade da Fisioforma que eles entregam aí na sua casa, pra sua comodidade, tá certo? Então você já sabe, Vivenda do Brasil é da Fisioforma e na Fisioforma você pode confiar. Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes para Mulheres Inteligentes.